E aí pessoal do canal Infográfico, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um tutorial para vocês, dessa vez com jogos do PS1, como converter algumas imagens, tá bom? E também como gravar usando o clone CD, ok? Vou deixar todos os programas necessários e se vocês quiserem gravar os jogos do PS1 utilizando o Daimon Tools, fica a critério de vocês, mas eu vou apenas ensinar como instalar todos esses programas, tá bom? E vou usar o clone CD porque é considerado o melhor programa para se gravar jogos do PS1, tá bom? Mas se vocês quiserem gravar com outro gravador aí, fiquem à vontade aí. Eu vou usar o clone CD porque eu já conheço e já sei utilizá-lo. Bem, vai estar aí todos os programas, como eu já disse para vocês. Eu só não vou instalar aqui o UltraISO porque eu já tenho ele instalado, ok? Mas eu vou deixar aqui para vocês, tem algumas chaves aí que vocês podem aplicar depois que ativarem e instalar o programa, ok? Tem algum tipo de instalação aí que é? Temos aí o nosso clone CD. Não ensinou vocês à instalarem tudo. Também é converter, tá bom? Eu vou primeiro fazer a instalação. Depois eu mostro os jogos para vocês. Então vamos lá instalar aqui o Logos o Daimon Tools. Essas licenças ali, tá bom, as gratuitas Licença gratuita, seleciona aqui, aceitar e continuar Desmarque isso aqui, tá bom, ele vai estar a style de ByteFence Porcaria, clica em instalar Ignora essa janela, é só apertar em ok Pronto, clica aí em fechar Vai abrir aí o navegador, pode fechar também Pronto, está instalado, agora vamos instalar aqui o Magiburn Daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque desses dois programas, tá bom Aqui é um tutorial completo porque eu vou já explicar para vocês porque Ok, vamos instalar primeiro os programas e depois as explicações Next, next aí, eu aceito, next novamente, next novamente, next de novo, next, desmarca aqui Sempre vem esse lixo aqui do ByteFence, desmarca aí, senão vocês vão instalar essa porcaria No PC de vocês Next, next, clica em sim, fecha o navegador aí, finish Vamos agora instalar, vamos instalar o clone CD Aqui tem as tutorial, tá bom, em forma de texto aí para vocês, ok, vou deixar aqui aberto também Vamos aqui para o setup do clone CD, eu aceito, next, instalar, close Não reinicie o computador, clique em não, tá bom, para não reiniciar Vamos aguardar aqui a janela fechar Um detalhe importante galera, desativam o antivírus de vocês porque pode ser que ele pegue o regtool O meu não pegou, né, tá aqui, mas de repente na hora que for funcionar pode ser que ele pegue Então eu vou desativar aqui Só por enquanto Pronto Desativam antes de vocês utilizarem o regtool, tá bom Agora vocês vão copiar o regtool Para a pasta onde foi instalado o clone CD Venho aqui no clone CD Cliquei com o botão direito Abrir local do arquivo Coloquei dentro o regtool E executa ele Aqui vai pedir para você botar o nome Vou botar aqui Opa, vou apagar aqui, peraí Clica aqui em infográtis E clica aqui em registre Registrado com sucesso Clique em ok Pronto, aqui já pode fechar Se quiser deletar aqui também já pode Se quiser deletar aqui também já pode Pronto Fecha aqui Tem aqui as skins Se vocês quiserem instalarem aí O programa foi instalado corretamente Pronto Instalado aí os 3 programas Seria 4 com 3, mas eu já tenho já Então não precisa não Vamos conferir se está tudo ok com esse programa aqui Vamos ver se não tem nenhum erro aqui Sejam bem vindos para o tutorial Vamos ver se está tudo ok Vamos abrir o clone CD Vamos ver se está ativado direitinho Selecionei a linguagem Português Clique em ok Vamos perguntar novamente Concordo Vamos abrir essa janela aqui Vocês podem fechar Vamos aqui para as configurações iniciais do clone CD Tem aqui em ferramentas Ferramentas Parâmetros Isso Vem aqui em buffer Joga tudo aqui para o máximo Está tudo para cá Dá ok Pronto Conferido está ativado Vamos conferir a imagem de burn Você está ativado também Demorando aí é para abrir Pronto Funcionando direitinho Pronto Fechar aqui Ok Agora vamos Os jogos Vou mostrar para vocês aqui Vou botar aqui Pronto galera Os jogos Quando você vai baixar os jogos da internet Vem em vários formatos Pode vir assim Deixa eu ver Dessa forma aqui Com vários arquivos BIM Repara aí Que aqui tem vários 63 arquivos BIM Pode vir no formato ISO Tá ok Pode vir Nesse formato clássico aqui Que é o BIM e CUI Geralmente vem ISO E vem BIM e CUI Mas às vezes vem sem um CUI Então é isso que eu quero mostrar para vocês Esse programa aqui Que é usado para Criar um arquivo CUI Caso não tenha Entendeu Exemplo Vou tirar isso daqui Daqui por enquanto Mostrar para vocês Como é que funciona O criador de arquivo CUI Esse combo Pronto aí Digamos que você baixou um jogo E não tem um arquivo CUI Só tem um arquivo BIM Aí como criar o arquivo CUI Vocês vão aqui nesse programa CUI Criator Clica nele aí Vamos localizar onde é que está Não Primeiro vocês vão colocar aqui Playstation 1 CD 1 Quando vocês abrirem a primeira vez Vai vir aqui Vai vir marcado aqui Você tem que marcar aqui Playstation 1 CD Clica aqui Vamos procurar onde é que está o jogo Caso eu quero o Ace Combat 3 Ele vai mostrar aqui o arquivo BIM Sem um CUI Você bota aqui Create CUI Fili Clica em sim Nessa janela Clica em não E exite o programa Ou então fecha aqui Tanto faz Pronto Agora vamos conferir Se ele criou aqui o arquivo Pronto Está aqui o arquivo O arquivo CUI Criado com sucesso Tá bom Uma observação muito importante Muitos jogos Quando a gente vai baixar Vem no mod 2 Quando você usa esse arquivo Criador de CUI Ele fica no mod 1 Deixa eu abrir aqui Vou mostrar para vocês Está vendo aí Aí vocês gravam aí no mod 1 Tá bom Se der erro Não prestar Vocês vão ter que vir aqui Modificar O mod 2 Só que aqui Vocês vão ter que alterar Esse número aqui também Tá bom Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui o arquivo O arquivo correto do mod 2 Abrindo aqui o outro O arquivo CUI Pronto Esse daqui Era o original dele Abri aí no bloco de notas Vou comparar aqui um com o outro Pronto Esse aqui foi o que foi criado Pelo programa lá Tá bom O Do CUI CRIATO CRIATO CUI E aqui é o que vem nele Caso não dê certo Gravar por esse Mod 1 Vocês vão ter que Colocar o mod 2 Aí só vocês copiarem Isso aqui Pra cá Vem aqui E cliquem em salvar Tá bom Ok Caso vocês cliquem aqui Em salvar como Eles vão ter que adicionar Aqui na frente Ponto Cui Tá bom Ponto Cui No caso aqui Se vocês forem criar Um arquivo Tá bom Se vocês já tiverem Toda essa informação Aqui Vocês podem criar O arquivo Tá bom Cancelar aqui Pronto Não salvar Não salvar Pronto Agora vamos Pra parte de conversão Converter aqui Essas imagens Pra ser CD Pra gente usar O nosso clone CD Pra gravar os jogos Do PS1 É mais confiável Você usar O clone CD Mas Fica a critério De vocês Se quiser usar Também O Daimon Tools Daimon Tools Também funciona Tá bem Grava Ok Mas eu não sei utilizar Não vou mentir Pra vocês Vou utilizar Mesmo O nosso clone CD Vamos agora Pra parte de converter E vocês baixaram O jogo E veio dessa forma Aqui Não vai dar Pra converter Diretamente Pelo Clone CD Ok Pelo Ultra ISO Desculpem Não vai dar Por isso Que vocês Devem instalar O ImageBurn E instalar O Daimon Tools Que é necessário Pra converter Isso aqui Em dois arquivos Vamos transformar Todos esses arquivos Aqui De 64 Em só dois No caso BQI Vocês vão aqui No arquivo UI Clica Clica aí Com o botão Direito Abrir Com Daimon Tools Liter É a gente Pronto Tá aí Ele montou A imagem Pode fechar Aí Agora Vocês vão Na Imagem Burn Cliquem aí Pra abrir Clica aqui Nessa segunda Opção Cria Imagem Filho From Disque Vamos procurar Onde é Que está Montada A imagem De vocês Eu acho Que Pronto Aqui É porque Eu tenho Também A imagem Virtual Do nosso Ultra ISO Entendeu Que é essa Daqui Mas nós queremos A do Daimon Tools Infelizmente Esse criador Do Da imagem Do Ultra ISO Não funciona Com esses Vários arquivos Do Vários arquivos Beam Não funciona Entendeu Dá erro Quando você vai Montar Então funciona Mesmo se vocês Usarem O Daimon Tools Daimon Tools Pronto Feito isso Aqui está Aberto Ok Vamos clicar Onde é Que vai salvar No caso Aqui eu já Criei uma Pasta Convertidos Pronto Vou deixar Assim Se não Salvar E clique Em aqui Read Aí Aqui tem Velocidade Eu vi Vídeos Dizendo Que você Não precisa Mexer Nisso Pode Deixar Em qualquer Velocidade Aí Eu vou Deixar Em 16 Para ser Mais rápido Para converter Pronto Bota Read Aí E é Só Aguardar Agora E todos Aqueles 64 Arquivos Irão Ficar Só Dois Arquivos Que é BIM Cui BIM Cui ISO Dá Para converter Diretamente Lá Com Ultra ISO Sem Dar Erro E O Arquivo BIM Vindo Em Várias Partes Não Funciona No Ultra ISO Pronto Está Aí A operação Realizada Com Tudo Ok Fechei Vamos Agora Conferir Se foi Convertido Com Sucesso Mesmo Ok Convertidos Pronto Arquivo Q E Arquivo BIM Ok Agora Vamos Converter Esses Dois Arquivos O Arquivo CCD Eu Só Criar Aqui Uma Nova Parte Aqui CCD Pronto Para Não Ficar Tudo Misturado Vamos Agora Abrir O Nosso Ultra ISO Vamos Aqui Nessa Opção Converter Imagem Vamos Selecionar O Arquivo Vamos Aqui Convertidos E Vamos Abrir O Arquivo Q Ok Galera Arquivo Acabri Abrir Pronto Aí Vamos Agora Para Faixa De Destino Selecione Aí V Vou Salvar Aqui Nessa Que Eu Criei CCD Dá Ok Clone CD Imagem CCD Sub Sub E Converter Pronto Imagem Convertida Corretamente Ok Fechar Fechar Vamos Conferir Lá Pronto Os Três Arquivos E Agora Vamos Gravar Usando O Clone CD Minimizar Aqui Vamos Abrir Agora O Clone CD Se Vocês Quiserem Selecionar Aquelas Skins Que Nós Instalamos Naquela Hora Só Vem Aqui Selecione Skin Ah Isso Aqui São Todas Aquelas Skins Lá Que Eu Vou Deixar Para Vocês Instalarem Shield Playstation Vamos Testar Essa Playstation Aqui Pronto Então Vocês Vão Vim Aqui Escrever De Imagem Vão Procurar Onde É Que Está O Arquivo Procurar Meu Está Aqui Documentos E Vão Selecionar CCD Tá Bom Não É Aqueles Outros Dois Arquivos Não É O CCD Ok Vamos Clicar Em Abrir Pronto Agora Vamos Clicar Em Seguinte Aqui Ele Está Pedindo Para Colocar Um CD Pronto Galera Já Acrescentei O CD Velocidade De Gravação Vocês Vão Colocar 16 Comigo Sempre Funcionou 16 Tá Bom Se Quiserem Botar Em Velocidade Aí Fica Cargo De Vocês Mas 16 Sempre Funcionou Fica Na Velocidade 16 E Vão Clicar Duas Vezes Aqui Em Game CD Feito Isso Vai Abrir Sua Janela Aqui Eu Clico Duas Vezes Aqui Em Game CD Vai Abrir Sua Janela Aqui De Gravação Quando Der 100% Aqui Vai Dar Uma Janela Que Foi Gravada Com Sucesso E Pronto Vocês Já Podem Testar O CD De Vocês No Video Game De Vocês Tá Bom Tchau